Olha aí, irmã Olha aí, irmã Comandante, essas aqui As abelhas do Silvinho Onde ele prima pela Seleção de Zangões E não por Rainha Olha o resultado Silvinho está nervoso Que vai aparecer aqui Na Youtube Mas olha a calma dele Remover o quadro, olha lá Olha o cuidado para não matar as abelhas Isso é que deixa elas Mancinhas Olha o tato Para levantar o quadro Pode filmar E não é pouca população não Ninho sobre ninho Olha aí Minhas abelhas subiu rasgando tudo Espera aí, segura aí Mostra essa cria aí Não está doente, Cacá Não está doente não Não tem A cabecinha A cabecinha A cabecinha A cabecinha A cabecinha Melhor as massas, né? Olha, olha, olha a cria que tem ali, ó. Sangama que desce, desce. O quadro do centro tem cria, senhor? Tem. Quando é que você fez essa divisão aí? Eu só vou fazer agora. Ah, essa você vai dividir agora? Eu dividi agora com as rainhas que vai nascer. Você tem que cria até aqui, ó. Está vendo que cria aqui, ó. Cria até aqui. Vai dividir em quanto? Duas ou três? Duas só. Dez para um lado, dez para o outro. Nessa época de outono, já assim. Olha, está botadinha aqui também, olha. Essa vai para Laranjeira. Essa vai para Laranjeira, né? A gosto. Aí comandante, venha para cá, para São Paulo, para a gente levar na colheita de mel de Laranjeira. Aí, ó. Olha que quadro bonito, é novo. Põe aí, Silvinho, põe aí. Mostra a cria. Esse aqui tem um pouquinho de cabecinha, viu, Cacá. Mas essa cabecinha, eu estou achando que é o... O problema é o som. Você tira mel sossegado, né? Tira. Na florada, não. Você tira. Vai lá em pó, não. Vai lá em pó, não. É aquilo que eu te falei para você. Vamos ver... Vamos ver o que acontece com as abelhas do Edson. Quer filmar uma rainha ou você quer filmar uma rainha? Vamos.